Olá pessoal, bem-vindos a todos novamente aqui no canal da Gata Ponto Nós vamos falar hoje de improvisação na Gata Ponto Para todos aqueles que querem iniciar-se nesse mundo da improvisação Um dos ritmos que mais se oferecem para esse fim seria o blues Então nós temos aqui como exemplo o nosso blues em sol, em sol maior O blues como estrutura harmônica tem uma sequência de acordos fixa Então nós podemos nos basear nessa sequência harmônica para improvisar Então a primeira dica é você se apropriar no acompanhamento do seu acordeon Dessa estrutura harmônica Estudar essa estrutura, automatizar essa estrutura harmônica Que tem, no caso do blues, sempre 12 compassos Então nós vamos dividir esses 12 compassos em 3 frases Vamos analisar aqui um pouquinho o nosso blues em sol A primeira frase seria os primeiros 4 compassos Os primeiros 4 compassos eles permanecem na tônica, ou seja, em sol Depois nós temos aqui na segunda frase, que vai do quinto até o oitavo compasso Os primeiros 2 compassos caem na subdominante, ou seja, o tema é apresentado na subdominante Primeiro na tônica, depois na subdominante E aí volta para sol E aí volta para sol No sétimo e oitavo compasso Na terceira frase nós temos aqui o que a gente costuma chamar de turn around O turn around consiste em Dominante, nesse caso ré Subdominante Dó E volta para a tônica Sol O décimo segundo compasso É a dominante que prepara para voltar no primeiro compasso Para a tônica, para o sol Certo? Como é que nós utilizamos essa estrutura harmônica para improvisar Para estudar a improvisação Bom, procedemos da seguinte forma Primeiro eu vou recomendar a você Apropriar-se dessa estrutura harmônica no acompanhamento do seu acolhão Ou seja, ensaiar só o acompanhamento Nós sugerimos um compasso quaternário Onde você poderia fazer o seguinte ritmo Vamos fazer uma vez sol o acompanhamento Então, sol Dó Sol Turn around Então, você Primeiro momento você automatiza esse acompanhamento Essa estrutura de 12 compassos E aí agora no segundo momento Vamos chamar de segunda fase Você vai tentar colocar notas longas Livremente Livremente Regulando com o seu ouvido Em cima desse acompanhamento Vamos fazer um exemplo Aí você vai reduzindo O valor das notas Ou seja, nós tocamos notas longas Vamos tocar notas mais curtas Acabamos de tocar notas de 4 tempos Vamos tocar de 2 tempos agora Aí cabem 2 notas em cada compasso Não necessariamente precisa ser só 2 notas em cada compasso Mas você tenta gradativamente Aumentar o número de notas por compasso De forma livre Alguma nota não vai soar bem Toca o barco para frente Vai indo Depois que você fizer isso Várias vezes Vai começar a soar melhor Aí vai começar a soar melhor Certo? Então agora Vamos tentar 2 notas por compasso 2 notas por compasso Agora vamos tentar 4 notas por compasso E eu vou ensaiando notas livremente Não estou pensando nos tons agora Estou tocando notas que Ocasionalmente elas vêm vindo Certo? O importante é que o compasso Ele tem que ter sempre guiando E que a estrutura harmônica não mude Eu tenho que me apropriar desse ritmo E da sequência harmônica E a sequência harmônica não pode mudar Senão sai fora do blues Ok? Então agora vamos tentar 4 notas por compasso Temos aí semínimas Ou seja, uma nota por tempo 4 notas por compasso Aí se você já estiver bem seguro Você vai tentando agora colcheias 8 notas por compasso E você vai tentando criar pequenos motivos Motivos melódicos Não? 1 notas por compasso 10 notas por compasso Amém. E aí por diante. Às vezes soa um pouco melhor, às vezes soa não tão bem, mas o importante é sempre continuar esse processo e tentar criar motivos em cima dessa estrutura harmônica. E aí você vai ver que, com o passar do tempo, você vai começar a improvisar livremente e criar melodias bonitas. Certo? E aí você pode tocar outros ritmos. Mas, primeiramente, a gente recomenda aqui o blues, que é o ritmo que todo mundo começa quando começa com a improvisação. A gente começa com o blues. Desejo um bom estudo a todos e até a próxima. Bom blues pra vocês!